É o GM, no beat, emplacado mais um Esse é meu mano Eric ZN Meu gadão no couro preto da Porsche carreira Cordão de ouro e uns 40 gramas na dedeira Braço lacrado com a imagem da minha padroeira Me protege de toda maldade que tentam comigo Quem me protege não falha Deus é arquiteto da muralha E por isso ela nunca vai cair Vai cair por terra quem tiver na minha maldade A linguagem dos olhos que não é ver se é de verdade Meu brilho incomoda muito mais que o sol da tarde Nunca é tarde, nunca é tarde Avisa lá que nós tá bem E a tendência é melhorar Chega as provação que vem Serviu pra fortificar É o GM, no beat, emplacado mais um Jogando no couro preto da Porsche carreira Cordão de ouro e uns 40 gramas na dedeira Braço lacrado com a imagem da minha padroeira Me protege de toda maldade que tentam comigo Quem me protege não falha Deus é arquiteto da muralha E por isso ela nunca vai cair Vai cair por terra quem tiver na minha maldade A linguagem dos olhos que não é ver se é de verdade Meu brilho incomoda muito mais que o sol da tarde Nunca é tarde, nunca é tarde Avisa lá que nós tá bem E a tendência é melhorar Chega as provação que vem Serviu pra fortificar Avisa lá que nós tá bem E a tendência é melhorar Chega as provação que vem Serviu pra fortificar É o GM, no beat, emplacado mais um Emplacado mais um